Ahahahah! Descobri como ser popular igual Mongo e Drongo! Mongo e Drongo sempre foram muito populares em Mondrosville! E agora as pessoas vão me notar! Pois eu serei igual a eles! Ahahahah! Mongo! Mongo! Adivinha a novidade! Que novidade Drongo! Estamos atrasados! Jaca Torta! Mas aí não é novidade Drongo! Sempre estamos atrasados! Mongo e Drongo! Atrasados de novo! Mas chefe! Eu falei pro Drongo! Drongo! Nós vamos nos atrasar desse jeito! Aí eu disse! Atrasar? Tá bom! Drongo! Chefe! Bom dia chefe! Me atrasei também! Igual Mongo e Drongo! Zongo! O que está fazendo desse jeito? Ele me notou! Ele me notou! Funcionou! Agora eu sou igual Mongo e Drongo! Preciso descansar os pés na cabeça! Que legal Zongo! Obrigado Mongo! O Mongo me elogiou! Que dia mais feliz! Adwidge! O Zongo é engraçado! O Drongo ri de mim! Que dia mais ruim! Hã? Chega de bagunça! Temos entrega pra fazer! E está tudo atrasado por causa de vocês! Já já trabalhar! Mas Zongo! Como você vai levar entrega desse jeito? Ué! Pro Mongo e Drongo você não reclama! Eles podem tudo, né? Não é isso! É que eles estão com as mãos livres pra segurar as caixas! Se eles podem, eu também posso! Chega de privilégios só pro Mongo e Drongo! O quê? Mas... Vamos, Mongo! Estamos atrasados! Ei! O Mongo me deu atenção! Mas ele reclamou de mim! Ai! Andar assim é cansativo! Como eles conseguem? Ah! 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 Muito bem! Entregas feitas! Ai! Que cansaço! Não aguento mais! Ainda tem! Uma entrega pra fazer! Quem vai entregar? O Mongo! Ei! Por que eu? O Drongo que vai fazer! Não! O Mongo! O Drongo! O Drongo! Não! O Mongo! Eu vou! Hahaha! Eles querem ser mais que eu! Eu que vou fazer essa entrega! Eu que faço! Mas, Ongo! Você está super cansado de andar desse jeito! Ah! Só eu que canso, né? Mongo e Drongo não cansam! São perfeitos, né? Não é isso! Me dá essa caixa aqui! Não entendo! Vocês estavam livres! E ele estava super cansado! É culpa do Mongo que não quis levar! Ei! Você que não quis levar! Eu quis sim! Quis não! Não! Deixa que eu levo! Ninguém mexe! Quis sim! Quis não! Quis sim! Quis não! E é só segunda-feira! Ai ai! Olha, Drongo! Vão reabrir aquela pizzaria em que a gente trabalhou! Aduide! Aduide nada! Foge, Drongo! Ué! Tá bom então! Venha, Zongo! Você acha que eu não consigo trabalhar na pizzaria, é Mongo? Pois eu trabalho melhor que vocês! Vocês vão ver! Alô! Aqui é o Mike! Oi, Mike! Eu sou o Zongo! E... Você vai ter que cuidar das câmeras e da bateria pra que os animatrônicos não entrem aí e te peguem! Ele me ignorou! Oi! Quer ser minha amiga? Essa daí é a Chica! Oi, Dona Chica! Tu berrou que o gato deu! Miau! Ela não quer ser minha amiga! Ah não! A Chica vai te botar dentro de um animatrônico! Adeus! Este aí é o Bonnie! Ufa! Olá, amigo! Me ajude aqui! Ela não quer ser minha amiga! Ah! Viu o que você fez? Vamos correr antes que ela acorde! E obrigado por me ajudar! Outro amiguinho! Olá, amiguinho! Bonnie! Não seja mal educado! Cumprimente nosso amigo! Ai! Ei! Você assustou meu amigo! Você vai ver! Todo mundo vai ver! Aiii! Cumprir! 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 Vocês vão ver! Todo mundo vai ver! Oh não! Cumprir! 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 Ah, Zongo! Preciso que vá comprar umas coisas pra loja! Porque Mongo e Drongo estão atrasados e não vão poder fazer! Sim senhor, senhor chefe! Vai comprar caneta! Faz favor, Zongo! E rápido! Tá bom, chefe! Mas cuidado, Zongo! Não vai na lojinha de 1,99! É! Eles acham que mandam em mim! Querem que eu pague caro e o chefe fique bravo comigo! Ali! A caneta! Aaaaaah! Cabum! Zongo! Você foi na loja de 1,99! Mas o Mongo falou pra não ir lá. Mas eu pensei que ele tinha falado pra não ir, porque era pra eu pensar em não ir. Mas depois eu ia me arrepender por não ir e eu fui. O quê? Aduide! O Zongo é mais tongo que o Mongo! Ei! Eu sou o melhor que o Mongo em alguma coisa! Chega de besteira! Vai agora comprar uma caneca pra eu tomar café! Porque alguém quebrou a minha! Mas dessa vez não vai na lojinha de 1,99! É! Eu vou fazer do meu jeito e provar pra eles que eles não sabem de nada! Zongo! Você foi na loja de 1,99 de novo! Jaca Torta! Vai lá comprar uma lâmpada! Nada de lojinha de 1,99 agora, hein? Isso mesmo! Vê se aprende dessa vez! Não vá na lojinha de 1,99! Tá bom! Tá bom! Eu entendi! Tá bom! Zongo! AAAAAAAH!